Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e se quiser Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Mãe Gente, tô aqui entregando isso pra gente de Natal Mostra, Raíssa, pra gente de Natal Não, eu queria mostrar isso aqui, ó A Raíssa é super fã da Virginia E ganhou o cérebro dela Comprei pra ela, né, Ra? O Natal continua aqui com meu churrasquinho Vai dormir aqui hoje comigo? Eu te comprei pra dormir aqui hoje, você vai, hein? Vai sim? Tava perguntando o vestidinho, que eu tava deitada, andava pra ver Ó que coisa mais fofa De lese E eu coloquei essa rasteirinha também lilásinha pra combinar a roxinha Roxa com azul Aprovado o lucro de almoço de Natal Ah, e essa é a bolsa nova que eu não mostrei pra vocês ainda Fiz um unboxing, vou postar Olha só, gente